Segundo a polícia, era para ser uma ronda de rotina, mas ao avistar a guarnição, os suspeitos teriam tentado fugir. Acabaram sendo alcançados no centro do Conjunto Bela Vista, na Zona Sul, a apenas um quarteirão do décimo DP. Durante uma revista, foram encontrados cerca de 3 quilos de maconha prensada. A droga estava na mochila de Pedro Silva da Cruz, de 36 anos. Natural de Orocó, Pernambuco, ele disse que trouxe a maconha de Juazeiro, da Bahia, para vender em Teresina. Ao chegar, teria contratado os serviços do mototaxista Walter José Januário, de 43 anos, em um ponto na Vila Irmã Dulce. Segundo a polícia, ao ser detido com a maconha, Pedro teria assumido a propriedade da droga e teria tentado isentar de envolvimento o mototaxista. Os policiais não acreditam nessa versão e já teriam até informações de que a droga seria destinada ao abastecimento de uma boca de fumo situada na Vila Monsenhor Chaves, aqui mesmo na região do Bela Vista. Nós não acreditamos porque ele já é freguês dele, frequentemente ele é quem traz, quando ele vem de viagem com essa droga, ele é quem faz o percurso para ir até a favela ali com esse cidadão. Então a gente não acredita que ele não tenha nada a ver, mas vai ser averiguado lá na central de flagrante, vai ser puxado o infoseg dos dois, para saber o tipo, o grau de envolvimento do mototaxista com o suposto traficante.